Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O seu Jair Bolsonaro votou 349 pautas junto com o PT. 349. Você pesquisa aí em casa, pessoal. Interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. 349 pautas. Os caras voltam junto. Isso daqui é a realidade. Preso no Mensalão, Valdemar da Costa Neto anuncia a filiação de Bolsonaro no PSL. Ele nem vai mais. Isso é de notícias que está desatualizando. Ah, é, né? Tá mesmo. Mas se ele for, você vai defender? Não vou. Não tem sentido defender. Você vai falar que é uma bosta? Não. Você vai falar que o mito está errado? Você não vai. Deixa eu te explicar, Nuno. Eu acabei de falar com você que, diferentemente, você fica tentando taxar em mim de que eu falo com o Bolsonaro e não sei o quê. Eu defendo as coisas que ele faz de qualidade. Mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto, ele é uma pessoa que faz parte do jogo político. É isso, ele faz parte do jogo político. Aí você não faz essa mesma crítica ao Kim, cara, que está com o Maia, irmão. O Maia é uma pessoa abjeta na política e você não tem a mesma crítica. Eu concordo com isso daqui, cara. Onde ele está com o Maia, cara, se ele apoiou o Van Hatten, cara? Onde ele está com o Maia? Onde ele está com o Maia? Se ele apoiou o Van Hatten. Se ele apoiou o Van Hatten, ele mesmo lançou a candidata dos meses. Quem apoiou o Rodrigo Maia foi o Jair Bolsonaro, cara, para presidente da Câmara. Todo mundo lá na Câmara Federal sabe que o Kim Kataguirre, ele é um boneco de ventríloco lá do Maia. Ele deu nota 7 para o Maia. Eu lembro disso. E deu 3 para o Bolsonaro. Eu lembro disso. E acho uma merda. Mas, mesmo assim, você não convive com eles? Você não acha uma merda o que o Bolsonaro fez? Porque você não mantém a mesma posição, cara. Cara, a única pauta que... Incoerente. A única pauta que Kim Kataguirre... É, o cara vou me interrompendo. A única pauta que Kim Kataguirre tem com esses caras que são objetos é tirar Jair Bolsonaro. Que eu concordo também. Tem que tirar. É o pior presidente desde a redondemocratização junto com o bandido do Lula. Que está votando 347 vezes junto com o PT. O Lula e o Bolsonaro estão no mesmo nível. É, um faz tudo o que o PT quer, porque senão o PT volta. E outro é o próprio PT. O próprio PT, cara. O PT pode voltar? Aliás, se Jair Bolsonaro... Se o Lula tivesse feito 1% do que Jair Bolsonaro faz hoje, você seria o primeiro a criticar. O quê? Você seria o primeiro a criticar, cara. O que tipo o governo? Toda essa merda que ele fez, essa lista de traições imensas. Cara, quem de fato destruiu o Brasil estava no carro de som do MBL, cara. E você continua convivendo com os caras. Isso é incoerente, mano. A política de juro artificial de Jair Bolsonaro é a mesma política de Ciro Gomes, campeão. Ah, tá. Então tá bom. É a mesma política de juro de Ciro Gomes. Não, acho um lixo. E estava lá com o MBL, você continua com os caras. Acho um lixo. Eu estava no caminhão do Vem Pra Rua, não do MBL, cara. Ah, o Vem... Ah, o Vem... Ah, o Vem... Que não é MBL. Você está defendendo o quê, cara? Quem quer falar que você não está com os caras? É isso que eu estou te falando. Você consegue conviver com as contradições do MBL, mas você consegue conviver com o Bolsonaro. Aí você vê um tratoraço sendo feito. Ah, isso aqui já foi rebatido mesmo. Ah, já foi abatido. Já foi rebatido. Ah, certo. Já foi rebatido também. Já foi mesmo. Já foi rebatido. Já foi. Né? Você vê o próprio Jair Bolsonaro falando... Nossa, eu falo tudo disso aí, cara. É, vamos lá, cara. Porque são fatos. Não, você tem mais como fazer. E você só passa no pano. Só passa no pano. As pessoas estão vendo que eu não estou passando no pano. Nunca vi reforma tributária passar pra frente de Jair Bolsonaro. Tá, e é culpa de quem? É o Bolsonaro que está canetada? 46 bilhões em emenda discricionária, cara. É o Congresso e o Senado. 46 bilhões. Você coloca, Nando, uma meta inatingível pra um presidente que tem... É isso mesmo. Inatingível. É inatingível. É inatingível fazer uma reforma tributária. Ah, então vai lá, então, articular com uma Câmara de 503 deputados. Com 43 bilhões. Você é o bichão mesmo, hein? Mais do que Dilma e Temer junto em grana, cara. Os caras antes faziam o quê pra poder aprovar, Nando? O mensalão foi o quê? Foi compra mesmo pra poder passar as coisas. 170 vezes mais o orçamento de Jair Bolsonaro. Ei, ei, escuta. 170 vezes mais que o mensalão. Era compra de votos. Os caras tinham mensalão, propina. 170 vezes mais. É isso que eu tô te falando. Antigamente, a esquerda, ela era contrária. Hoje não tem o quê? Não tem propina, não tem corrupção. Hoje não tem. Me prova que tem. Cara, acabei de te mostrar o cara exonerando todo mundo. Propina. Lógico que tem. Me fala qual. Lógico que tem. Só o contrato da Covaxin. Qual? Isso não é propina. Isso não é propina. Não é propina. É? Me prova que é. Pariu, mano. Isso é propina. Não, isso é propina. Isso não é propina. Lógico que é. Não é. É? Não é. O que caracteriza uma propina? É. O que caracteriza uma propina? Se você coloca uma nota de empenho, se você coloca uma empenha de uma vacina custando 20 vezes mais do que ela é... O que caracteriza uma propina? Meu irmão, você tá vendo o bagulho, cara. Não, não. Todo mundo tá vendo. Você tá vendo que não tá vendo propina nenhuma. Então houve já decisão judicial falando que isso aqui era propina, mas já foi condenado. O Aras não manda investigar ninguém, cara. Não, não, peraí, não, peraí. Ninguém, absolutamente nenhum político foi investigado com Aras. Não, peraí. Qualquer cidadão pode ir lá na Câmara e fazer uma representação, tá? E quem... Pra poder depois passar pela Câmara e depois passar pelo STF e continuar o processo. Agora, você já fez isso? Já fez alguma prova? Fez algum processo? Chegar lá e fazer uma representação sobre crime de responsabilidade? Olha, Bolsonaro fez o crime de responsabilidade. Só pode denunciar quem tem foro privilegiado? Não, não, não. O próprio PGR, cara. Crime de responsabilidade qualquer. Ei, é porque não sabe sobre o direito. Qualquer pessoa pode apresentar processo sobre crime de responsabilidade na Câmara. O cidadão é a pessoa de prerrogativa pela Constituição. Se eu não me engano, eu não vou falar qualquer artigo aqui porque eu não me recordo. Mas é só você olhar qual que é a prerrogativa e é do cidadão apresentar crime de responsabilidade Quem pode denunciar quem tem foro é o PGR. Tá bom. Eu não sabe... Escuta, Nando. Tá. É só o PGR que não denunciou ninguém. Nando, eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Ok. Qualquer cidadão pode apresentar perante a Câmara. Vai realizar todo um processo a partir de dois textos. Será votado. Só quem pode denunciar o PGR. Qualquer pessoa, cidadão comum, ele é o prerrogativo para poder apresentar um crime de responsabilidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, mais uma vez, eu não sou advogado do presidente, eu não faço parte do governo federal, eu sou um vereador que sofreu aí diversas mentiras por parte do Nando Moura e da sua turma. Qual é a mentira? Que até agora... Vassalagem com seu salário. Que eu me vacinei para poder ir a Dubai, isso é mentira. Foi evangelizar nos Estados Unidos e na Europa. Dizendo que eu estava dando um golpe, num shake, para poder vender o Cruzeiro. Claramente foi uma brincadeira. Pessoas da mesma trupe dizendo que eu estava usando, que eu fui com o avião do presidente, isso também é mentira. Dizendo que eu estava gastando, como se eu estivesse... A pessoa comum vai entender que eu usei dinheiro da Câmara, um dinheiro além para poder viajar. Se eu gostava, eu estava gastando o meu dinheiro. Eu gasto com o que eu quiser. Se eu, por exemplo, falar assim, olha, eu gastei o meu salário comprando um Kinder Ovo. Pô, Niki, só comprar Kinder Ovo, meu irmão, está a 10 conto. Se eu for questionar agora aqui o salário de um político, ele gasta com o que ele quiser. O cara pode pegar o dinheiro dele e fazer o que ele quiser agora. Só um minutinho, então. Eu vou fazer 10 segundos. Tá, finaliza isso e depois a gente vai para a pergunta do chefe. Isso, eu acredito que o Leandro quis achar alguém que fosse assim, não, é 100%. Eu discordo dele assim como eu discordo com qualquer outra pessoa. O que tiver de errado tem que ser errado, mas eu não ainda consigo compreender como pode ter uma paz de discordar junto com a MBL, mas não pode também ter paz em discordar uma vivência com discordância com o governo Bolsonaro. Sobre isso, quer comentar alguma coisa antes de ir para a pergunta? Quero. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, cara. MBL junto com os caras, eles querem fora Bolsonaro. Jair Bolsonaro está com uma marionete do centrão entregando tudo para os maiores bandidos que esse país já viu. Você pode falar o que você quiser, cara. Esse é o fato. A própria reforma administrativa que Jair Bolsonaro mandou não inclui militares, não inclui juízes, não inclui ninguém, cara. Não inclui nada lá. É uma reforma absurda e ele disse que ainda vai pagar mais. Ele aumenta o seu próprio salário, dá lá uma canetada, permitindo aumentar o seu próprio salário do vice, que você fala que gasta como quiser. E mesmo as pautas que ele tinha, como por exemplo, a Escola Sem Partido, o próprio fundador da Escola Sem Partido diz, Jair Bolsonaro nos traiu, não fez nada. Hoje a doutrinação nas escolas, nas faculdades é maior do que quando Jair Bolsonaro entrou. E ele abandonou a pauta que ele tinha a respeito disso. É culpa do Bolsonaro das doutrinações de anos. Cara, o próprio Miguel Nagib, que é o fundador da Escola Sem Partido, que é o fundador da Escola Sem Partido, falou, meu irmão... Muitas coisas eu discordo com o Miguel, conheço ele pessoalmente. O Jair Bolsonaro, eu também, ele foi na minha casa dar uma entrevista a respeito disso. O Jair Bolsonaro abandonou a Escola Sem Partido, certo? Aí a doutrinação está maior por conta do Bolsonaro. Olha que ligação você está querendo fazer, não tem netos causal nenhum isso, cara. Jair Bolsonaro foi o responsável por reavivar a esquerda no Brasil. O discurso da esquerda, ele foi tão canalha que ele faz com que imundos, como por exemplo o Espertinho e toda a laia dele, pareçam ter alguma razão. Porque tudo o que ele fez, tudo o que ele fez foi imitar, gastar o dinheiro público para não ir para a cadeia e todos os fatos que eu coloquei aqui para você, meu irmão, tu não rebate. Quem não rebate? Tu não rebate. Tu cria, tu cria uma fantasia em cima... Ah não, tá bom, tá bom, cara. Tá beleza, beleza, beleza. Tu cria uma fantasia em cima. Você mentiu. Hoje é a moeda que mais se desvaloriza, é a segunda maior inflação do mundo, é o pior PIB do mundo e um presidente vagabundo que não só fez nada pelas vidas das pessoas, como não fez nada a respeito da economia do Brasil. A não ser aumentar imposto, colocar uma reforma absolutamente ridícula e alimentar as bocas do centrão. Essa é a verdade, cara. Tá. Beleza? Beleza, tranquilo.